Duas jovens cantoras morreram durante um bombardeio russo à Ucrânia. O vídeo mostra as artistas se apresentando na calçada do centro da cidade de Zaporizhia, cerca de uma hora antes do ataque. As cantoras tinham 19 e 21 anos. Uma delas morreu ainda no local e a outra a caminho do hospital. Segundo autoridades ucranianas, dezenas de pessoas também ficaram feridas nesse novo bombardeio.